A atenção foi dada a partida para o oitavo páreo do programa. Volver a ganhar, avança lá por fora, tenta e toma a ponta. Vai livrando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem para Marbeuf, que avança por fora na luta pela segunda colocação. Marbeuf passou para o segundo, em terceiro por dentro sobrou o desejado punk. Assim os competidores passam a primeira para a segunda metade da reta oposta e na ponta, volver a ganhar. Mantém um corpo inteiro de vantagem para Marbeuf, correndo em segundo, há um corpo em terceiro desejado punk. Na quarta colocação vai aparecendo a Bocato Cativo. Em quinto, a Double Two. Na última colocação, por dentro, ocorrendo o Olímpico Canadá, bem afastado. Assim os competidores passam a primeira para a segunda metade da reta oposta e na ponta, continua a volver a ganhar. Tirou dois e três corpos de vantagem para Marbeuf, correndo em segundo, por dentro, em terceiro, corre o desejado punk. Entram pela grande curva e na ponta, volver a ganhar. Mantém dois e três corpos para Marbeuf, correndo em segundo, em terceiro, por dentro, corre o desejado punk. Em quarto, a Bocato Cativo. Na quinta colocação, lá por fora, vai atuando o competidor a Double Tour. Assim vão se aproximando da reta final. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final na ponta, volver a ganhar. Mantém da dois e três corpos de vantagem. Cá por fora, sempre, ganhando o terreno desejado punk. Vai tentando e vai tomando a segunda colocação. Vão cruzando a seta dos 300, 400 metros finais. E lá por dentro, volver a ganhar. Mantém dois e três corpos de vantagem. Com a Bocato Cativo, ganhando o terreno, passando para a segunda. E coladinho na cerca interna, vai avançando o Olímpico Canadá. E cá por fora, está o Eguel. Em luta pela segunda colocação, na ponta, volver a ganhar. Mantém dois e três corpos de vantagem. Cá por fora, Bocato Cativo, corre em segundo. Está o Eguel, corre em terceiro. Vão se aproximando do vencedor. Firme, fácil, na ponta, volver a ganhar. Cruza a faixa final, volver a ganhar. Bocato Cativo, está o Eguel. Olímpico Canadá ou desejado punk.